E a TV Jovem Pan News completa dois anos. A maior emissora de jornalismo independente do Brasil expandiu a maneira de se comunicar com a audiência, sempre com um compromisso de informar e mostrar perspectivas diferentes, incentivando as próprias conclusões da realidade. Então, nós vamos acompanhar agora um pouco da nossa trajetória com a repórter Letícia Miyamoto. A morte do maior jogador de futebol do mundo. E também de uma das rainhas mais queridas da história. Em cada episódio, o repórter empunhou o microfone. O cinegrafista não deixou passar nenhuma imagem. A produção apurou cada nova informação. A edição preparou o conteúdo. A equipe técnica conduziu a nave-mãe. Os apresentadores estiveram à frente das notícias. E a chefia não deixou nada para trás. Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022. Dia do marco inicial da guerra com a invasão russa ao território ucraniano. De lá para cá, inúmeras batalhas deixaram mortos, devastações e incertezas. Há meses, tropas russas se concentravam na fronteira com a Ucrânia. Escócia, 8 de setembro de 2022. Depois de cumprir 70 anos de reinado, atravessar crises e guerras e se transformar em um ícone pop, A monarca britânica Elisabeth II morreu aos 96 anos e abriu caminho para o reinado de Charles. As coroas são muito bem protegidas. De tempos em tempos elas vão para a exibição, mas elas são um tesouro inestimável. Brasil, 31 de outubro de 2022. A apuração dos votos do segundo turno das eleições presidenciais terminou com Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente do país. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta. São Paulo, 29 de dezembro de 2022. O hospital israelita Albert Einstein estava tomado pela imprensa. Um boletim médico confirmou a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o rei do futebol. Pelé é um ídolo que transpassa gerações. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todos carregam alguma memória do homem que levou o nome do Brasil mundo afora, desfilando pelos gramados. Para quem enfrentou uma fila quilométrica embaixo de um forte sol, valeu a pena cada segundo para homenagear o rei eterno. Brasília, 8 de janeiro de 2023. Milhares de pessoas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do STF, num dos maiores ataques aos três poderes na história. Todas essas pessoas que fizemos isso serão encontradas e serão punidas. São Sebastião, litoral norte de São Paulo, 19 de fevereiro de 2023. Chuvas torrenciais derrubaram encostas e mataram dezenas de pessoas. Deixaram rastro de destruição e milhares de desabrigados. Vale muito a pena ajudar. Essa é uma das várias ações que a gente está observando o trabalho aqui do pessoal, que vai ajudar muito quem precisa nesse momento. A gente sabe que muita gente precisa. A situação aqui em São Sebastião, aqui no litoral norte, ainda é grave. Rio Grande do Sul, 3 de setembro de 2023. Um ciclone extra-tropical arrasou dezenas de cidades, levou vidas e tudo pela frente. Já configurando a situação de maior volume de mortes num evento climático para o estado do Rio Grande do Sul. Israel, 7 de outubro de 2023. O grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou um ataque surpresa aos judeus e tirou a vida de mais de 1.400 pessoas. Ali, na sua cidade, chegou a haver algum tipo de invasão também? Ou vocês chegaram a presenciar ataques em termos de foguetes, de bombas? Como foi isso, Dora? Foguetes, bombas, o tempo todo. Reféns também foram capturados. Israel reagiu com bombardeios, que já mataram outras milhares de pessoas. Os episódios tornaram cada vez mais distante a paz na região. O mundo está ajudando a Gaza, aos terroristas que sejam, mas está esquecendo que Israel também vai precisar de ajuda. Também está precisando de ajuda. No rádio, na internet e na sua TV. A marca do grupo Jovem Pan é sempre procurar a inovação. Ao mesmo tempo, mantém o tradicionalismo de sempre. E há dois anos é direto daqui. Sempre com qualidade e alta tecnologia. Que a informação chega até você. A partir da cobertura diária dos assuntos de destaque do Brasil e do mundo, a Jovem Pan News se consolidou entre os três canais de notícias mais relevantes do país na TV. Além disso, por vezes, ocupou o segundo lugar de audiência, segundo o Ibope. Além de ser fruto de investimento em tecnologia e pessoas, o resultado sempre positivo é também consequência da sua fiel audiência.